Mão quente, coração gelado, a 17 sempre vai ser 17, morô? É heavy funk, é o Didas, porra No baile da 17 essas gatona representam No baile do Bega essas gatona representam Os black girumbele elas vem tacando a rabeta O uísque doce bala, nossa passe feita No baile da urra eu vou levar elas batendo É sequência de toma, toma, sequência de met, met Não é lula, pa' luz, é o baile da 17 É só sequência de toma, toma Seqência de met, met Não é lula, pa' luz, é o baile da 17 É sequência de toma, toma É sequência de toma, toma Sequência de match, match Não é Lola, paluzão, é o Bali da 17 Não é Lola, paluzão, é o Bali da 17 É o Dia das Porra No baile da 17 essas gatona representam No baile do mega essas gatona representam Os blacks girumbele elas vem tacando a rabeta O uísque doce bala, nossa passe feita O baile tá um ralo, eu vou levar elas bateta É sequência de toma, toma, sequência de met, met Não é Lulapalooza, é o baile da 17 Essa sequência de toma, toma, sequência de met, met Não é Lulapalooza, é o baile da 17 É sequência de toma, 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 toma É sequência de toma, toma, sequência de met, met Não é Lula Palooza, é o Barida 17 Não é Lula Palooza, é o Barida 17 É o dia das porra Legenda por Sônia Ruberti